A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados retomará nesta terça-feira a análise do parecer do relator da reforma da Previdência, delegado Marcelo Freitas. Pressionado por partidos da base governista, o parlamentar pode apresentar uma complementação ao parecer. A previsão inicial era votar o relatório sobre a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, a PEC 6-19, na semana passada. Nas sessões tumultuadas, invibializaram a votação. Em uma delas, a proposta de reforma chegou a ser discutida por mais de 12 horas no colegiado. A líder do governo no Congresso afirmou que o Palácio do Planalto não faz o cálculo de quantos votos teria na comissão, mas garantiu que já reúne a quantidade mínima para o prosseguimento da proposta na Câmara. Na quarta-feira, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, confirmou que o governo aceitou negociar a reforma da Previdência para facilitar a aprovação do texto na CCJ da Câmara. Ele deu a declaração após se reunir com os deputados do PP, do PRB e do PSOL. Segundo Marinho, o governo e os líderes da base aliada pretendem fechar o acordo até esta segunda-feira para votação no dia seguinte. Legenda Adriana Zanotto